A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos torcer para que vejam um futuro melhor para o Corinthians E tem notícias hoje, tem muita coisa para falar e... Corinthians! Bom, é o seguinte... Bom, ontem nós trouxemos a informação que é uma bomba, né? Em relação às eleições no Parque São Jorge Pode estremecer as eleições Nós também falamos sobre as bravas Hoje o time treina Novamente só à tarde É o estilo moderneiro, é isso mesmo Um time que precisa trabalhar, não trabalha Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal Deixe seu like, seu comentário Que é muito importante Para que a gente possa Estar Trazendo todas as informações Diariamente para você E clique aí no sininho de notificações Que é muito importante Para que você receba, né? Aí no seu bem-estar, no seu lar A notificação dos nossos vídeos e nossas lives Que ocorrem todas as noites Legal? Domingo tem jogo das bravas, hein? Final do Campeonato Brasileiro 16 horas Neoquímica Arena A Fiel vai lotar E as bravas vão trazer esse título para a gente Com toda a certeza Bora confiar nas meninas Para despedida do Arthur Elias Que está a caminho da seleção brasileira Legal? Bom, vamos lá Quem não viu o vídeo de ontem Quem não viu a live de ontem à noite Nós trouxemos a informação Já em primeira mão para vocês Uma informação que eu comentei Um amigo capitão corintiano também Conseguiu confirmar com outras fontes Que diziam as mesmas coisas Que chegou até mim Então nós temos a informação aí O capitão Que é uma bomba, né? Porque pode estremecer sim A corrida eleitoral do Corinthians Levando-se em consideração O pensamento das pessoas, né? E aí eu pergunto para você Será que vai estremecer? Não sei Mas vamos fazer o seguinte Vamos falar do que rolou? É isso aí É o seguinte O que rolou? Eu recebi a informação Que O André Oliveira O André Luiz Oliveira O André Legão Pode receber um enxerto É Motivacional Para a campanha eleitoral Por quê? O que acontece? O André Zaval Sanches Está vendo a informação agora aqui O André Zaval Sanches Pode costurar algo Que pode turbinar A campanha do André Legão E todo mundo sabe O André Legão ganhar Para Presidente do Corinthians As eleições O pleito, né? O seu diretor Será André Zaval Sanches Ele irá voltar ao futebol E deixou isso bem claro O próprio André E o próprio André Que é um animal político, né? Nisso aí ninguém discorda A força política Que ele tem nos bastidores Do Parque São Jorge Segundo Nos passar a informação Está costurando aí Um pacotão Para ser anunciado lá na frente Finalzinho de novembro Pouco antes da eleição Para 2024 No Corinthians E nesse pacotão Estaria contendo Um treinador E três jogadores De nível de seleção brasileira O treinador Adenor Bach Nosso querido Tite Multicampeão do Corinthians Campeão paulista Brasileiro Sul-americano Mundial E na Recopa E três jogadores De seleção brasileira Os nomes de jogadores Não foram revelados E com isso Será cartada dele Para ganhar as eleições E dando a entender Que ele traria O Corinthians Normalmente Para a prateleira De cima Do futebol brasileiro Mas tem as questões Financeiras Do clube Que ninguém perguntou Mas seria essa Uma das cartadas E há quem diga Que o Andres Já está costurando Esse negócio Para estourar Aí Finalzinho de novembro Se vai rolar A gente não sabe Até porque É longe É uma questão política Pode ser que role Pode ser que não Pode Mas é informação Que eles iriam Tentar algo Nesse sentido Então vamos aguardar Até novembro Para ver O que pode rolar Nessa campanha eleitoral Lembrando Que estamos aguardando Os dois candidatos Nobres candidatos A presidência do Corinthians Em nosso canal E até agora Nada Só fumaça Mas assim Se vocês não se sentiram A vontade de vir aqui É só falar também Que nós vamos entender E a gente passa Para o nosso público Inclusive quem são os sócios Do Corinthians Que nos assiste E para que não fique Na expectativa De tê-los aqui E nós sem sabermos A data de falar Fica Acho que um pouco de ética É bom Bom Então sobre as eleições É isso O Andres Pode estar trazendo Uma carta aí Muito forte Um rei É uma carta de reis Um mais Nesse jogo Chamado Eleições Vamos aguardar É uma bomba Se concretizar Realmente É uma carta Muito forte Nesse Nessa disputa Vamos dizer assim Legal Ainda falando De eleições Ainda há A possibilidade De o Dr. Herói Vicente Surgir como candidato Não é Não é certeza ainda Mas também não é certeza Que ele não venha Né Tem aí mais ou mais Alguns dias Para decidir E o ex-diretor Jurídico Desculpe Do Corinthians Pode aparecer também Com uma terceira via Com uma outra opção A presidência do Corinthians Do Dr. Herói Vicente E vamos aguardar Quem sabe Quem será Será que vem Será que não Não sei Mas vamos aguardar Vamos esperar Para ver E agora E é isso Que tem Para se falar Por enquanto Da política Do clube O clube Está fervendo O Augusto Melo Nas pesquisas De intenção de voto Está na frente O Augusto Que anda Viajando aí Pela Europa Conhecendo Instalações Metodologia De trabalho De clubes europeus Ele falou também Que tem aí Um pool de empresas Para chegar com ele Sendo seus apoiadores Enfim Né Segundo também O capitão apurou Para essas contratações Do Andrés Rolá Teria algumas empresas Por trás Vamos aguardar Para ver O que realmente Vai acontecer Mas o Augusto Também vem trabalhando Aí E enfim Né Em breve Saberemos Quem será O novo presidente Do Corinthians Legal E as bravas Hein Bom As bravas As bravas Vamos falar das bravas Vamos lá Onde apareceu Depois Não era para aparecer Mulher Só o Corinthians Peço desculpas Mas já foi Né E as bravas Hein As bravas Elas É Foram Para Araraquara Ontem No Estádio do Café Acho que é Antiga Fonte Luminosa Se não me engano Não é Fonte Luminosa Estádio do Café Não é marcado o Café Mas é Se não me engano É a antiga Fonte Luminosa O Estádio da Ferroviária De Araraquara E foi para buscar a vitória Mas infelizmente não conseguiu E ficou no empate Em 0x0 Com a Ferroviária Que é um time muito bom No futebol feminino Uma das forças Do futebol feminino No Brasil Vale destacar A dupla de zaga Do time da Ferroviária É a Dai Silva E a Acho que é Luana Sartioro Sartioro Alguma coisa assim É Muito boas zagueiras Essas duas Jogam muito bem mesmo Muito firmes Jogadoras que jogam sério É um time muito bem treinado O time da Ferroviária É pela Jéssica Lima Nome da treinadora Tem acho que a Raquel No meio campo Uma menina jogada de volante Também está em todos os cantos Do campo Sempre procurando o jogo Realmente É um time É muito bem arrumado O time da Da Ferroviária Eu dou um destaque Para essas três jogadoras De linha E a goleira Luciana Que é muito tranquila No gol Capitão do time Realmente é uma goleira Muito segura Que passa isso Para o time da Ferroviária Então o time da Ferroviária Não é nenhum time Pupo não Não vai pensando Quando chegar lá Vai ficar um monte Que não é assim não Por outro lado É o Timão É as frases Ah a base é a máquina Corintiana O time é ser batido No futebol feminino E aí tem Tem a Lele Que é uma goleira A Letícia Que é uma goleira Tranquila também Experiente Desde que assumiu o gol Só colecionou títulos Tem algumas jogadoristas No banco Que eu gosto muito A Capiolo E a Ai meu Deus Deu branco agora Camisa 10 Deu branco Deu branco Deu branco E o que eu acho É a Capiola Zagueira É que eu acho Sensacional Zanath Zanath Jogar bola demais Essa menina Colocar no time masculino Que joga bola demais E demais Mesmo Né Mas tem os seus destaques Né No time titular Albuquerque Né A própria Jéssica Uma baita centroavante A Belinha Na lateral esquerda Forte Né Não tinha visto ela jogar ainda A Yasmin Que já foi lateral Joga de volante Tem muito boa presença Enfim É um time É um time Extremamente qualificado Esse time feminino Do Corinthians Né E tem um banco De reservas muito bom E um treinador Que conhece muito bem A sua equipe A Corinthians teve chances Né Chegou até a marcar Um gol Que foi Infelizmente anulado E o jogo Terminou 0 a 0 É Deixando tudo Para o segundo jogo Deixando tudo Para decidir aqui Na Neoquímica Nena Agora é na nossa casa Em casa a gente conversa E aqui Com o apoio da Fiel Com certeza Deve ter mais de 30 40 mil pessoas Estarão na Neoquímica Nena No domingo 16 horas Num domingo Eu espero que com som Né Para ver essas meninas Entrarem em campo E trazer mais um título Para o Parque São Jorge É as bravas Que Eu acho que O Arthur Elias Merece Né Essa despedida Com o título Lembrando que o Arthur Elias Será o próximo treinador Da seleção brasileira Feminina de futebol Parabéns ao Arthur Elias Uma conquista Né Pelo trabalho Que ele realizou aí Durante todos esses anos A frente Do time feminino Do Corinthians Legal Então é isso aí Esse é o Giz de Notícias Da manhã À noite 19 horas Tem um vídeo Com mais informações À noite A gente vem Para a nossa Resenha Noturna Né Para falar de Corinthians Inscreva-se no canal Deixa seu like Seu comentário Estamos juntos Sempre Vai Corinthians Valeu Tchau